Para quem já assistiu o vídeo da modelagem do sistema de engrenagens que foi feito usando a bancada à parte Neste vídeo nós vamos ver como fazer a modelagem da engrenagem Só que ao invés de usar a bancada à parte, nós vamos usar a bancada à parte design Roda a vinheta! Olá! Seja bem-vindo ao canal! Professor Alexandre Neves com mais um vídeo sobre Pricad 3D E neste vídeo nós vamos fazer um par de engrenagens Só que ao invés de utilizar a bancada à parte, nós vamos utilizar a bancada à parte design Então, aqui, start, parte design Abrir um novo arquivo Vou abrir um novo sketch, tá? E venho aqui, fechando esse sketch que eu acabei de abrir Venho em parte design E vou criar um involved gear Então, aqui nós temos a engrenagem Uma das engrenagens feitas Onde você controla o número de dentes por aqui Eu vou colocar aqui 20 dentes Você controla o tamanho do dente por aqui Através do módulo Então, eu vou colocar o módulo de 2mm O ângulo de pressão Que seria o ângulo de contato entre pinhão e, no caso, roda motor e roda movida Pinhão e coroa Você pode alterar aqui também Se você quer uma engrenagem de alta precisão Que, no caso, sempre a gente coloca, trabalha nessa condição Com uma engrenagem de alta precisão Então, você consegue visualizar ali A tua engrenagem Para poder fazer a impressão O detalhe é o seguinte Como você vai querer fazer Sempre, pelo menos, um par O ideal é você não estudar esse elemento ainda Por quê? Você cria o primeiro elemento Que foi feito aí Pode ver que ele já aparece aqui na árvore Tá? E a partir desse primeiro elemento Você já pode fazer o quê? Você pode fazer o seu segundo elemento Então, aqui, você tem um involute gear No caso, nós trabalhamos lá com uma engrenagem menor Essa aqui eu vou colocar, por exemplo, 32 dentes Só para a gente poder ter uma ideia Vou deslocar aqui 2mm de módulo Com ângulo da mesma forma Vou aplicar Dar um ok Vou escolher a primeira Que foi feita E vou fazer o deslocamento aqui Para poder enxergar Se está tudo feito de acordo com o que a gente planejou Então, vou fazer o deslocamento Pode ver que eu não fiz nenhuma extrusão Porque ele não permite que você consiga fazer duas extrusões Em dois elementos diferentes No mesmo arquivo Então, aqui eu desloquei 57mm Eu vou girar essa roda menor aí Vamos ver 5 graus 7, 8 graus E vou deslocar novamente Esse elemento aqui na frente Para eu poder ver O encaixe que vai ser feito Então, aqui eu tenho uma condição de encaixe entre eles E os centros estão na mesma linha Então, daqui eu já consigo ter ideia Da condição Que a engrenagem vai ser feita Vai ser impressa Feito isso Com a criação das duas Conhecendo exatamente como você quer Esse par de engrenagens montado Você faz o seguinte Você abre um novo arquivo Você já fez o teste Viu que dá certo Consegue encaixar Abra um novo arquivo Vou criar aqui Um esquete Nesse novo arquivo Então, eu estou criando um esquete No XY Fecho esse esquete Que eu acabei de criar Pode ver que ele está ali Não tem nada feito Esse esquete Vou em parte Design Escolho lá A engrenagem Que eu Teria feito anteriormente Vou alterar aqui Para o número de dentes Igual a 20 Vou reduzir esse cara aqui Para dois milímetros Vou apply E está feito O nosso modelo Aqui eu posso fazer a extrusão Desde que eu escolha Então, agora eu posso fazer a extrusão Escolhendo A engrenagem ali Como sendo o elemento Que eu quero estrudar Então, observa Que todos os dentes Estão montados aqui Posso fazer do mesmo forma Simétrico ao plano Colocar uma dimensão aqui Para essa largura Por exemplo Vou colocar 5 milímetros Ou 10 milímetros Então, aqui já tem Essa condição feita Para esse tipo de elemento Então, nós temos aí A nossa engrenagem Já modelada Agora é só levar Para a impressão 3D E eu vou descobrir Uma forma Eu estou estudando aqui Vou descobrir uma forma Para ver Se a gente consegue Fazer os dois elementos De forma simultânea Deixe aí nos comentários O que você achou Dessa forma de modelagem Se é melhor Através Da bancada à parte Ou através Da bancada à parte Design Se você gostou do vídeo Deixe seu joinha Se inscreva no canal Habilite as notificações Para você poder Ficar sabendo Porque cada vez mais Nós estamos Procurando nos aprofundar Com relação ao FreeCat Até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau.